Muito bem, para você que assiste o programa CIL TV Notícias, vai iniciar o processo de isenção para participar do vestibular da UFT 2023-2. Vou conversar com o secretário acadêmico, o Nonato, que vai dar detalhes para a gente das datas deste período de isenção, para pedir esse período dessa taxa de isenção e também como vai funcionar esse processo de isenção. Boa tarde. O período para solicitação de isenção de taxa para o vestibular 2023-2 vai abrir agora a partir do dia 23, segunda-feira, vai até o dia 1º do 2. O candidato interessado deve acessar o edital, lá tem um link disponível onde você clica e você vai poder enviar a documentação que o edital requer para você fazer a sua inscrição de taxa de isenção. Quais são as datas para o processo de inscrição do vestibular da UFT? O período para inscrição do vestibular da UFT tem início ali no dia 17 de fevereiro e vai até o dia 6 do 3 e o candidato deverá acessar o edital, que será publicado, ele tem uma previsão de publicação para o dia 7 de fevereiro, ele acessa esse edital, vê quais são as regras, presta muita atenção no cronograma para não perder nenhum dos prazos que está estipulado ali nesse referido edital. Muito obrigado. Então, Thaís, se você quer participar do processo de isenção, não perca a data, a partir do dia 23 já está aberto o processo de isenção para participar do vestibular da UFT 2023-2. As imagens de Marcelo Moreira e a reportagem é minha, Francisco Bega, para o programa CIL TV Notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.